Oi gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Luana E o meu é Carol E nós somos do canal? Que menos! Gente, estamos aqui na Aqualoucas, tá um sol agora, eu não consigo nem abrir o olho, tá? Tá chovendo agora, veio o sol finalmente É, então nós estamos aqui na Aqualoucas, a gente vai passar o dia aqui, hoje é dia 23 Você já tá com as nossas pulseiras, então vamos lá, vamos entrar Se você não sabe, o Aqualoucas convidou a gente pra fazer a campanha de inverno pra eles Então tem no Insta deles, no nosso também tá o vídeo que a gente fez lá E o vlog tá aqui no canal também, que tem dois E agora a gente vai passar o dia, né? É, então estamos muito felizes e animadas, vamos lá Aqui é a área de diversão, que tem a montanha russa, tem um... o que mais? Tem um arborismo É, é a área de diversão, tem brinquedas divertidas, tipo, tem um parque de diversões O barco viking, lá em Versa Tem várias coisas, então vamos lá A casa do terror Mas vamos começar pela área de diversão, que é a nossa preferida, né? A de velha da montanha russa É, vamos lá Oi! A gente precisa de mais gente pra ir na montanha russa E eles tem medo Aqui é verdade, não tem como escolher um O chua, a montanha russa, lá em Versa, são os melhores brinquedos da Coloca É verdade E aquele da boia também Da boia, é verdade Aquele é amarelo Se vocês pudessem te cheirar Eu ia falar isso, cheirinho de comida E tem restaurantes novos aqui nessa temporada E a gente ganha desconto É Elas adoram Aqui tem a Jujuba Com as camisetas Chaveiros, canecas Tudo personalizado da Coloca Mas deixa um beijo pra ela Olha só, gente Acho que ela não sabia que vocês vêm, senão ela tinha aparecido Olha que blusa linda essa Eu ia pegar essa Olha que tem as boas Olha as bag também Olha, olha que lindo Olha, olha só uma lovinha Olha essa coisinha Olha essa coisinha Que legal Dá pra ficar louco Que amor Tem até toalhinha Tem muita coisa aqui Não sei nem de ver onde elas estão vindo, né, gente Elas têm paixão pela La Inversa Chateada que nossa amiga não tá aqui A gente não precisa nem falar onde vocês estão vindo, né Apaixonada As loucas da La Inversa É um dos nossos brinquedos favoritos A gente caga de medo Mas tipo, a gente ama demais Esse é o meu favorito É uma das primeiras vezes que a gente veio e tu falou, né Vão e a gente capaz que apareça o brinquedo Não queriam ir, tá? É, é verdade Era assim que elas estão pra entrar na La Inversa Eu vou mostrar pra vocês o dia lindo Era pra chover, né Só que não Vocês estão fechados Quando você tenta fugir delas, olha a reação, olha, não tem como fugir, não tem como fugir, não tem como fugir. Eu falei assim, obrigada moça, até depois, vocês voltam? Vocês vão voltar? Tem certeza? Gente, elas vão pro teatro, porque elas não perdem por nada nesse mundo o teatro, tá? E eu tropecei agora com essa aí. Vamos resolver por bem, resolver por mal. Chegou a hora derradeira de travarmos uma batalha sangrenta. Bata, que filho! Fé, até a morte! Fé, até a morte! Sereia só. Olha a briga pra passar o celular pra ela. Não, acho que não pode pegar a senhora. Pode ser, a gente arrumou? É. Muito bom, senão eu tenho certeza. Obrigada. Não tem problema com a moça. Gente, tô gravando. Tô gravando. Tô gravando, então se vocês estão vendo é porque deu certo, se vocês não estão vendo é porque não deu. É. É pura diversão! Faça chuva ou faça sol! Estamos de novo e olha quem vem com nós. Ah, tem gente que sentamos. É, ela tá lá, ó. Olha, ó. Ela vai com nós, gente. É porque eu tô todo bagunçado, então relevem. Vem com nós! Olha, filho, um vácuo. Um vácuo. Um vácuo. Ah, é sério. Vem! Vamo! Não vai! É bem tranquilo, é só um brinquedinho. Ah, é claro. Bem tranquilo. Pra eu doutor de novo aqui é uma coisa. Ela é melhor. Viu, ó. Dá oi, moço. O único perigo é esperar. Para, Ernesto. Eu tô bem presa aqui, ó. Ah, tá toda com medo, gente. Mas tá bom. Ô, Carol. Manda oi. Oi, minha gente. Se refrão, aqua loucos. É pura diversão. Faça chuva ou faça sol. Inverno. Aaaaaaah! 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 Gostou? Eu logo pra ver ela de novo. Não. Gente! Não gostou. Quem viu, viu, nunca mais. Não. Gente, eu perdi tudo. Até a dignidade eu perdi. Ela começa a me bater como se eu fosse culpada, né? Como não? Quem gritou mais? Estive aqui na casa do terror, que eu confesso que estou um pouco nervosa com frio na barriga. É, porque a gente nunca foi sozinhas então. Só tem eu e a Carol aqui agora. Ai gente, olha a decoração que linda. É verdade. Aaaaaah! 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 A última foto dela, gente. Tchau, tchus! Ai gente, patiado! Pode pegar as fotos. Dá tchau pra elas. Pode ficar com o chapeleiro. Chapeleiro. Oi, mano. A RMUNCA. Eu teStr wenca! OHH! OHH! AAAAAAA! AAAAAAAA! OHH! A remind me é de fazer? Essa é a responsável pela tortura das two girls. Alguma coisa em sua defesa? Tem alguma coisa a declarar? Ou simplesmente chegou aqui e morre? Chegou aqui e morre. Simples conselho, venha para a casa do terror da Colossus. É muito bom. Estamos aqui na piscina com olhos que tem show. É muito legal. Olha! O que é isso? AQUALOCO! Parque hotel, temporada verão. Vamos chegando aqui na piscina com onda. Eu digo a aqua louca! Quem sabe dança? Eu to bombando! AQUALOCO! Vindo lá no alto! E a paradinha! AQUALOCO! 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 VAMOS VOÇES DOIS AÍ! O QUE ESTÃO FAZENDO? VEM, VEM, VEM! Tchau, galera! Tchau, tchau gente! Tchau, tchau gente, tchau! Até o final do dia! Tchau, tchau! Gente, olha só como é grande aqui, aqui é a piscina infantil, tá tendo show agora, o Ernesto acabou de mais uma vez nesse aqui que é o vulcão, foi várias vezes, olha só, é muito grande, aqui é só uma parte, e tem lá pro outro lado, tem mais ainda, mas tem muita coisa, lá é a piscina de ônibus onde a gente tava antes, que tinha um show que a gente falou pra vocês, ali é o Shua, não, a montanha russa, que a gente adora também, tá muito lindo aqui, essa parte é aquela que tu coloca preta no vídeo, sabe, tá filmando, tá filmando, porque alguém tirou, né, o botãozinho, mas é normal, tá normal, mas enfim, agora a gente tá aqui na área da diversão, e a gente vai ir no Shua, que sério, é perfeito esse brinquedo, a gente ama demais, é o favorito, é, e aqui desse lado aqui, ó, tem essa lojinha, que é da Camila, ela que nos deu a camiseta, escrito personalizado, 2girls, ela mandou várias coisas fofas pra gente, chaveiro, a caneca que ficou maravilhosa, então, Camila, tomara nosso coração, muito obrigada, e ela tem aqui no Aqualoucos, ela tem que ela faz camiseta, xícara, chinelo, chaveiro, de tudo, do Aqualouco, então fica a dica aí pra vocês. Agora a gente deu uma pausa aqui, né, pra fazer um lanche, é, como eu mostrei que a gente tava fazendo donuts, e olha só, olha isso, olha o resultado, gente, olha o meu, dá até pena de comer, olha o da Carol, a Lúcia diz que eu tenho gosto peculiar, muito peculiar, a Carol, o D'Ernesto, dá na metade, foca no D'Ernesto, é, aqui tem várias opções de comida pra você, então a gente ficou muito em dúvida, quando a gente viu aquele coisa de donuts, a gente passou, não, cara, e a gente nunca tinha experimentado, então a gente foi logo nele, é, porque é novo aqui, então, gente, maravilhoso, sério. Gente, a gente, nossa, nem sei o que foi a última parte que a gente gravou, mas a gente foi nesse da boy que vocês viram, e agora o Ernesto tá caramba descendo a roupa molhada. Olha o Ernesto. Felizmente a gente tá indo embora, é, agora a gente vai ir pro hotel Bolsou, é, mas amanhã a gente volta, se tiver certo a manhã a gente volta, a gente vai filmar pra vocês também, tá, agora vai ter um show ali, ó, eles tão se preparando, mas a gente já vai embora, então, né, e eu simplesmente tô apaixonada por esse parque, então, gostou, Ernesto? Gostei, ele foi muito corajoso. É, o Ernesto veio com a gente a primeira vez na temporada de inverno, ele nunca veio, né, de verão. Essa é a primeira vez, né, Ernesto? Uhum, é maravilhoso. E é maravilhoso, sério. Gosto desse VIP, né, tem que ter esse cartãozinho aqui, anual. Anual. A gente ganhou, porque como a gente fez a campanha, a gente ganhou um ano grátis, então a gente tem o passaporte anual. Muito chique isso, adorei. Estávamos editando o vídeo agora da Aqualocos, a gente viu que a gente não finalizou, então vamos finalizar agora ele pra vocês. É, foi muito legal, então espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Deixa o seu like, deixa aqui nos comentários mais tipos de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. É, segue a gente no Instagram e segue o Aqualocos também, se você não viu o nosso vídeo da campanha de inverno pra Aqualocos, tá no nosso Insta e no Instagram da Aqualocos, então vamos lá conferir que tá super legal. Então foi isso, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, tchau.